A Polícia Civil do Amazonas desarticulou uma boca de fumo na Zona Leste e prendeu uma quadrilha especializada em roubos na capital. Foram 13 prisões nas duas operações. No bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, a Polícia Civil prendeu quatro homens em flagrante e cumpriu um mandado de prisão em nome de Jordão Santos Vaz por roubo de celular. Todos são suspeitos de integrar uma facção criminosa que tentou instalar uma boca de fumo no bairro. Desarticular essa boca, capturar o foragido e devolver. E não é sensação de insegurança naquela área, nós devolvemos a tranquilidade. Em paralelo, outra operação também foi deflagrada nesta quinta-feira em Manaus. Só que dessa vez, na Zona Norte, nos bairros Novo Israel e Cidade Nova e na Zona Oeste, no bairro Ponta Negra. No total dessa ação policial, oito pessoas foram presas por diferentes crimes. Tínhamos toda uma investigação. Há mais de 30 dias, nós já vínhamos levantando elementos, colhendo ou ouvindo vítimas, reconhecendo os próprios autores. Solicitamos os mandados ao Poder Judiciário e tão logo foi decretado, marcamos o local para que as equipes da DRF agissem e prendessem essas pessoas. De acordo com as autoridades policiais, as duas operações são resultados de denúncias anônimas da população. Agora a gente fala de esporte. Amazonas e Manaus se enfrentaram em um jogo inédito pela sétima rodada do Campeonato Amazonense na Arena da Amazônia. Taciso Leim acompanhou e traz os destaques para a gente. Exatamente. O primeiro duelo entre os caçulas do futebol amazonense foi polêmico. Foram marcados três pênaltis na partida. Cada time converteu um. O goleiro Jonathan, do Manaus, que vem se destacando como pegador de pênaltis, defendeu um logo no início da segunda etapa. Agora para as semifinais do primeiro turno do Barezão, o Amazonas espera o vencedor do confronto entre São Raimundo e Nacional, que acontece no domingo. Já o Manaus vai encarar o Fast Club, que se classificou depois de vencer o Iranduba na última terça-feira. Obrigado, Taciso. E olha, gente, os bancos vão ficar fechados na próxima segunda e terça-feira de carnaval. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Exatamente. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, na próxima segunda e terça-feira, os atendimentos nas agências bancárias serão interrompidos. Isso por conta do feriado de carnaval. Mas na quarta-feira de cinzas, tudo volta ao normal a partir das 12 horas. Por isso, a Federação indica que os clientes possam utilizar os canais digitais ou aplicativos, além da internet, para fazer os seus serviços. Mas vale ressaltar também que na quarta-feira, quem tiver atendimento agendado, for pagar alguma conta agendada para as datas do dia 25 e 24 de fevereiro, poderá realizar na quarta-feira normalmente, sem nenhum acréscimo. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Luiz. Obrigado. E falando em carnaval, já está tudo pronto para o carnaval de rua do bairro Educanos. Amanhã, a TV em Tempo transmite ao vivo essa festa e quem já está por lá é a repórter Mariana Rocha. Oi, Mariana. A festa amanhã promete, hein? Oi, Alex. Muito boa noite para você. A festa aqui promete e muito, viu? O palco já está ali atrás. Mostra para a gente, Marçal, montadinho aqui na orla do Educanos, aqui na zona sul de Manaus. Olha, quase tudo pronto. A gente vai mostrar aqui também a nossa cabine de transmissão. Vira para cá, Marçal, para a gente mostrar aqui, todo mundo trabalhando aqui, já montando a estrutura. Porque amanhã, a TV em Tempo vai mostrar ao vivo, a partir das sete e meia da noite, toda essa movimentação aqui no Educanos. Vai ter muita alegria, viu, Alex? Tem Márcia Novo, tem o Endel Pinheiro, tem a banda do Educanos, tem muitas outras atrações. Parece que essa festa não vai ter hora para terminar aqui, não. E a gente vai levar para vocês aí ao vivo toda a movimentação, toda a alegria desse povo, inclusive, Alex, esse ano o tema é Educanos, Renasce das Cinzas com Alegria, em alusão ao incêndio que teve aí em 2017, onde mais de 600 famílias ficaram desabrigadas, mas isso já passou. Amanhã é só alegria, Alex, ao vivo, aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas, a partir das sete e meia da noite. Eu volto com você. Legal, Mariana. Obrigado pelas informações. Amanhã muita festa e promete mesmo. A seguir, a gente traz detalhes ao vivo sobre a saída do manauense da cidade para curtir o feriadão longe da folia. Agora você vê imagens ao vivo da rodoviária, o pessoal se preparando para enfrentar a estrada. Agora, 18 horas e 34 minutos. Tchau. Tchau.